Quero tirar com cuidado aqui, porque eu quero remendar aqui de novo e encher essa câmara de ar bem grandona, tá ligado? Pra vocês verem a qualidade do trampo. Olha lá, top, mano. Pô, ficou do jeito que eu queria. E o mais da hora. Olha que da hora aqui, ó. Olha o trampo que eu vou estar mostrando pra vocês. Vou estar remendando a câmara de ar aqui, ó. No meio do vinco. E com baita de um rasgo, mano. Ih, será que vai funcionar? Vou te mostrar aqui a nova técnica pra remendar pneu aí, ó. Buxa de prato, velho. Olha que doideira, galera. Essa parte verde aqui, ó. Mano, 10 mil vezes melhor que uma lixa. Se a câmara de ar não tivesse esse vinco aqui, é só você limpar ela nessa posição que não vai ter problema nenhum. Só que como o furo e o rasgo é num vinco, além de você limpar ela nesse sentido, você vai precisar limpar ela nesse sentido também. Isso aqui, ó, galera. Espalha bem a cola. Faz pegar bem fora da margem do remendo aí. E a sua margem também tem que estar como. O certo aqui, galera, é depois que vocês passarem aí, esperar uns 3 minutos até a secagem da cola. Lembrando aí mais uma vez, cuidado até na hora de colar, mano. Aqui é sagrado, ó. Certo? Aqui jamais você pode meter o dedo. Você meter o dedo, com certeza você vai estar estragando o seu trampo aí. Aí é aquele mesmo esqueminha aqui, ó. Colocar o rasgo no meio do remendo. Apertar do meio pra fora. E vai apertando aqui, ó. Você dá uma quebrada aqui, ó, no parafuso desse plástico. E vai tirando ele de dentro pra fora, tá? Como o remendo tá fresco, às vezes ele pode sair. Mas esse aqui, como eu falei pra vocês, ó, ele tá top. Eu tô puxando, nem tá levantando a bordinha dele. Então isso mostra que o remendo ficou como. Ficou top. Agora eu vou dar. Aí agora aqui com a mão você aperta, justamente pra tirar essa cola aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o tamanho da câmara de ar, bicho Olha isso Meu Deus, o tamanho da bike Quem conhece remendo sabe do que eu tô falando aqui Olha isso Olha o tamanho da câmara de ar perto do pneu Dá três, duas vezes o pneu, mano Olha lá